Bom dia a todos, a gente está gravando também, se o pessoal quiser acessar, como vocês sabem a gente vai, se faz parte do nosso ciclo de conferência, a disciplina Seminários Avançados em Educação Física e Esporte, acho que todos me conhecem, sou professora Cláudia Sou atual presidente da Comissão de Pós-Graduação e essa palestra de hoje, especificamente, ela faz parte do ciclo de comemorações dos 40 anos da pós-graduação aqui da escola. Na verdade, ela encerra as nossas comemorações que ocorreram ao longo de todos, todo o ano. Eu vou passar, como sempre, a lista de presença para aqueles que estão na disciplina, tem a lista específica, para os outros, a lista alternativa, só colocado o USP, nome e o e-mail visível para declarações. Hoje, a gente vai ter uma palestra falando um pouco sobre o plágio, a gente sabe que o plágio na produção científica, ele nos últimos tempos aí, tem assumido um papel bastante importante, até pela presença de ferramentas atualmente que permitem a detecção desse plágio em um ambiente muito mais amplo do que antigamente a gente tinha a possibilidade de avaliar isso. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente conhecer essas plataformas, saber exatamente quais são as informações que elas nos dão, quais são as suas limitações, quais são as suas partes fortes, para que a gente possa utilizar ferramentas também de uma forma crítica e amigual. E, por isso, a gente convidou, então, o André Serradas, o André tem graduação em biblioteconomia pela Fundação da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, atualmente ele é bibliotecário chefe técnico da Sessão de Apoio ao Credenciamento da Servista USP, do Departamento Técnico de Sistemas Integrados de Bibliotecas da USP, ou seja, do CIP, e é membro da Comissão de Prevenciamento do Programa de Apoio às Publicações Científicas Periódicas da USP. Ele está responsável por divulgar nas unidades exatamente a utilização dessa ferramenta de avaliação titular que hoje está disponível a todos os docentes da universidade e, portanto, os alunos também, e os docentes podem utilizar. André, obrigado por ter aceito o convite e por ter esse momento aqui com a gente. Bom dia, eu agradeço que vocês tenham vindo, agradeço também o convite de estar aqui com vocês. O que eu vou falar e mostrar para vocês são algumas ferramentas que estão disponíveis na USP, principalmente para os professores credenciados nos programas de pós-graduação, mas também para os professores da graduação, que trabalham com produção textual em várias vertentes e com o objetivo sempre de formar um pesquisador melhor, formar um pesquisador um autor melhor, um avaliador melhor, no que toca os aspectos de respeito ao trabalho alheio e também na integridade do seu próprio trabalho. Então, a primeira coisa importante para a gente saber é o que o sistema verifica e o que ele não verifica. Então, quando a gente está falando da integridade acadêmica, de um trabalho, nós estamos falando muito mais do que o plágio ou a similaridade de textos, porque os sistemas, embora genericamente eles sejam chamados de sistemas anti-plágio, eles, na verdade, o que eles mostram é a similaridade de um texto em relação a outros de alguns bancos de dados. Na área ou nas atividades que são consideradas de problemas éticos de publicação ou então de fraude, nós temos manipulação de dados, criação de dados, falseamento. Então, tem uma série de outras coisas que são problemas relacionados à geração de conhecimento e à publicação que esse sistema não vai olhar. Então, os sistemas que a universidade contratou foram três. dois que são acessíveis via plataforma Termitim, que vocês já ouviram falar, que é o Originality Check e o Feedback Studio. E o terceiro, que é o Similarity Check, que ele está disponível para os editores das revistas da universidade, para a revista aqui na educação física, inclusive. Então, esses sistemas, eles têm todo um desenho preparado para o ambiente educacional. Qual é a diferença entre eles? A diferença entre o Originality Check e o Feedback Studio é que o primeiro, ele faz a... a gente submete um texto e ele gera um relatório de similaridade. o aluno pode ter acesso a esse relatório, mas a gente não pode fazer nenhum tipo de correção, nenhum comentário nesse relatório. O Feedback Studio é uma ferramenta que ele já permite que o professor insire uma série de marcas, de comentários, inclusive gravar comentário em áudio e deixar disponível para o aluno. e o aluno pode ter acesso a tudo isso, inclusive melhorar o seu trabalho e reenviar no sistema para acompanhar como é que o índice de originalidade está sendo gerado, tá? Então, em março desse ano, em fevereiro e março desse ano, nós cadastramos nesse sistema todos os docentes da USP que estavam prevenciados nos programas de pós-graduação. Para que os alunos tenham acesso ao sistema, é necessário que o orientador faça o cadastro desse aluno com o perfil de aluno, que são perfis diferentes com acesso diferente também ao sistema, tá? Então, a gente sabe que tem alunos que acabam tendo alguma colaboração com os professores nas disciplinas, na graduação ou na pós, com monitorias e tal, mas no caso desse sistema, somente os professores têm 100 anos de professor. O aluno que faz a monitoria também vai ter acesso apenas com o aluno. Então, o acesso à plataforma é nesse endereço, termitim.com, então, é um software que trabalha na nuvem, ele não tem instalação local em nenhum equipamento e é um serviço que a USP contrata, portanto, quando ele é encerrado, o acesso simplesmente é cortado, tá? No rodapé, na página de acesso ao sistema, você tem lá recursos de treinamento, tá? Onde você vai encontrar os tutoriais de aluno e também de professor. Para saber como é que o sistema funciona, eu vou mostrar um pouco para vocês, como você pode se cadastrar e, além disso, a empresa também fornece capacitações online uma vez por mês. Eu recomendo, acho que na semana, no dia 25, ali vai ter mais uma. Basta vocês se inscreverem e vocês vão poder ter um treinamento bem detalhado com uma profissional da própria Premiti. O treinamento é dado em português, a pessoa, a doutora, ela é portuguesa, então, o sotaque de Portugal dá para acompanhar tranquilamente, tá? Então, a área de acesso simples, os professores, quando a gente faz o cadastro, o professor ou o aluno recebe um e-mail para poder ativar a sua conta e aí é só você colocar um e-mail e a senha provisória e aí o sistema vai exibir uma tela de boas-vindas em que você vai ser convidado a selecionar uma pergunta de segurança. segurança, você pode editar o seu nome e o seu sobrenome, porque quando a gente cadastra, a gente cadastra o nome que está em alguma lista ou na lista de alunos, no caso dos professores, nós pegamos dos sistemas corporativos, dos jantos, mas às vezes o professor não usa o nome completo, enfim, aqui dá para você fazer toda essa edição. Para poder usar o sistema, você precisa concordar com a licença de uso da Tenderim. Se você não concorda, não pode usar o sistema, então a gente recomenda que concorde, tá? E aí, enquanto você faz toda a checagem, aqui eu estou falando da tela do professor, é importante que vocês saibam disso. Então, a primeira tela... Então, aqui eu tenho três aulas, onde estão as aulas, as informações da conta e cada professor cadastrado, ele já está aqui vinculado a um programa de pós-graduação. Para que ele possa começar a configurar o sistema, ele tem que clicar aqui em adicionar uma aula. Existe uma outra maneira do professor fazer um envio sem criar uma aula, mas aí eu vou mostrar depois. Eu vou criar, mostrar primeiro a forma complicada, depois eu mostro a forma mais fácil, tá? Bom, então você vai clicar aqui em adicionar uma aula. Existem dois tipos de aula, a aula padrão, em que só tem um professor, e tem a aula magma, que o professor pode ter um professor assistente também, tá? Então, você dá um nome para essa aula, uma senha de matrícula, porque essa senha de matrícula pode ser repassada para os alunos, para que eles entrem lá na página da aula. Terminem e façam acesso com essa senha. Mas o professor também já pode cadastrar os alunos na aula e cada aluno recebe um e-mail com os dados de acesso. Dá para trabalhar das duas formas. O professor seleciona a área, a disciplina da área de conhecimento da aula e o nível dos alunos, se é graduação, se é pós-graduação, mestrado e doutorado, se é pós-doutorado, e a data inicial e a data final também, que essa aula vai ficar disponível, opa, que essa aula vai ficar disponível no sistema. E depois é só clicar em enviar e aí a aula já é criada. Então, a identificação da aula e a senha de matrícula. Com esses dados, o aluno também consegue fazer o acesso à aula, tá? Então, ali a gente clica em continuar e aqui a gente tem a nossa aula criada. Então, quando a aula já está criada, o professor tem que criar uma atividade dentro da aula, que é um trabalho que é nessa área onde está o trabalho, é que os alunos vão poder fazer o envio do trabalho. Então, a gente está fazendo só essa configuração inicial. Uma aula pode ter um trabalho, digamos que seja uma disciplina anual. Você pode ter um trabalho no primeiro semestre, você pode ter um trabalho no segundo semestre. Então, o professor aqui vai clicar e vai colocar o título de um trabalho. Como aqui nós colocamos a nossa disciplina, que na verdade não é uma disciplina, é teses e dissertações, para o professor orientador poder submeter as teses dos alunos, então a gente colocou que o título de trabalho é o nome do aluno. Mas poderia ser, sei lá, disciplina de educação física, escolar, alguma coisa desse tipo. E aí a data em que o aluno vai poder, a data de início do trabalho e a data final de entrega. Até que data que o sistema vai admitir que o aluno envia um trabalho. E depois tem as configurações, de o que mais vai ser permitido para o aluno fazer nesse trabalho. Bom, então você pode ter instruções especiais de como que o trabalho vai ser apresentado, porque normalmente isso é passado na aula. Ah, então é um trabalho de tantas páginas, a formatação, a temática, você vai ter que pesquisar determinadas bases de dados, ou não, aí é aquela orientação mais comum. Aqui, onde está aqui, permitir envios após a data de entrega. Normalmente, quando a gente faz entrega ao professor na sala de aula, sempre diz assim, tem que entregar no dia 25, mas às vezes a pessoa chega lá no dia 26, dependendo do professor, você consegue entregar. Se eu permito aqui uma data de entrega posterior, o sistema marca o período de atraso. Então, o professor vai dizer, olha, cada dia de atraso você vai perder X na nota final do trabalho. Isso também o sistema controla, tá? Em relação ao relatório de originalidade, o sistema trabalha de duas maneiras, o aluno tem acesso ao relatório, ou o aluno não tem acesso, só o professor tem acesso. É interessante que o aluno tenha acesso, porque ele já viu as falhas ali, onde precisam ser melhoradas. A outra questão é, em que momento do calendário que o relatório vai ser gerado? O aluno pode enviar o trabalho e o relatório ser gerado apenas após a data final, só na escolha do professor, ou o aluno faz o envio e imediatamente o relatório já fica disponível. não significa que o professor tenha feito alguma coisa. O relatório está lá e o aluno pode olhar, por exemplo, sei lá, o sistema considerou 50% não original, ou seja, 50% de cópia. E o aluno já tem acesso a isso. E ele já pode tomar providências. A outra coisa, se o professor quer imediatamente que o sistema desconsidere as citações e as referências bibliográficas como parte da análise de originalidade. Isso pode ser feito posteriormente ou já aplicado previamente a todo o grupo. Aqui, ó, excluir os materiais bibliográficos e excluir os materiais citados. E aqui você pode optar também como configuração básica que determinado número de palavras não configura a similaridade com efeitos de plaza. Sei lá, Universidade de São Paulo vai aparecendo um monte de trabalho, Escola de Educação Física exportam 5, 10 palavras, mas você pode excluir porque você acha que não configura um sentido completo, tá? Aí, aqui embaixo, permitir que os alunos visualizem o relatório, sim ou não, e habilitar correspondências traduzidas. O sistema, ele basicamente, a maior parte da literatura com quem ele se compara, está em inglês, mas não significa que não tenha literatura em português também. Tem. Mas o sistema, ele também faz uma tradução automática de outros idiomas para o inglês e do inglês para outros idiomas para verificar se há possível situação de plágio também. Então, você pode habilitar essa opção. Aí, uma outra coisa que é importante é que durante o período em que o trabalho está aberto, está em rios, o professor pode permitir que o aluno tenha acesso ao relatório de originalidade e, antes do prazo final, ele pode enviar uma segunda versão melhorada. Mas isso também é possível. Então, sei lá, o professor colocou um trabalho para entregar no final de novembro. e isso desde agosto está disponível. Eu fiz uma primeira versão do meu texto, eu submeti e verifiquei lá que tinha vários problemas. O professor não precisa fazer nada. Eu, como aluno, já olho o relatório, já vejo onde tem problema, eu mesmo já posso corrigir, vejo que faltou uma citação, alguma coisa, e submeto uma outra versão e, em 24 horas, ele me dá um outro relatório de originalidade. Então, isso também é possível. E aqui a parte que é a diferença principal entre o envio rápido e o envio por essa forma mais completa com o trabalho. Os envios, eles podem ser sem depósito no banco de dados da empresa, ou seja, não vai ficar uma cópia do meu trabalho lá. Pode ser um trabalho de disciplina, mas também poderia ser um manuscrito que eu estou apresentando para uma revista ou para um elenco. E eu não quero que fique a cópia porque depois, do outro lado, alguém pode buscar um relatório de similaridade e encontrar com esse texto no banco de dados. E as opções, onde é que o sistema vai fazer comparação com o meu texto? Então, quais são as opções? No depósito de documento de alunos, ou seja, se eu estou trabalhando com a graduação, por exemplo, são 40 trabalhos da disciplina desse ano, mais 40 do semestre passado, mais os dos anos anteriores. O sistema é capaz de comparar todos eles, inclusive dentro da própria sala de aula. A outra é na internet, a internet aqui é considerada a internet aberta e mais 10 anos para trás de internet archive. Então, sites que já saíram do ar, mas ele ainda não tem esse banco de dados que é possível ser consultado. consultado pelo robô, não por nós, nós não temos acesso. Além disso, e essa é a parte mais importante, porque sempre nos perguntam por que nós escolhemos esse sistema, sendo que existem outros até gratuitos na internet, é exatamente por esse terceiro item. Uma grande parte da literatura que o sistema faz comparação é uma literatura internacional indençada e que só pode ser acessível via assinatura, como você tem que pagar. Por exemplo, uma grande parte do que está no portal CAPES periódicos e que, embora muita gente acredite que o portal CAPES é de acesso aberto, ele não é, ele custa cerca de 360, 370 milhões de reais para o Brasil manter funcionando e acessível para a nossa comunidade. Então, é esse tipo de material de acesso restrito que a gente consegue. Para quem está na pós-graduação, talvez a literatura é mais importante, porque é a literatura internacional indexada. E aqui, depois que você faz essa configuração inicial, você pode salvá-la e aplicá-la novamente a outras aulas. Então, se você acha que essa configuração é a mais adequada, você não vai precisar ficar configurando tudo sempre do mesmo jeito. E aí, quando você termina, você tem aqui o título da sua aula, o título do seu trabalho, vocês vejam que aqui não tem absolutamente nada, e aqui em mais ações é onde eu vou clicar para poder fazer o envio de um documento. Eu vou mostrar depois isso funcionando para vocês. É que esse primeiro passo a passo é importante para vocês entenderem o funcionamento do sistema. Então, quando eu faço o envio de um trabalho, eu tenho que preencher se aquilo ali é de um aluno matriculado ou não, eu como professor, o nome e o sobrenome do aluno, o título e eu vou poder selecionar a origem do trabalho se eu buscar o arquivo no meu computador ou no Dropbox ou no Google Drive. E eu vou fazer um upload normal, nada diferente do que vocês já estão acostumados. Então, você escolhe o arquivo e clica aqui em upload e está tudo certo. quando você faz o upload, o sistema já exibe o documento que você fez a seleção e a identificação do documento, o tamanho, o título, o autor, o número de páginas, o número de palavras, o número de caracteres, tudo isso ele já exibe. Se não for esse, você cancela e faz de novo. Se for esse, é só você confirmar e o sistema ele gera um ticket de que aquele texto passou pelo sistema e que vai ser gerado já o relatório. E quando você gera o relatório, você faz o envio, você vem aqui já para a fila do trabalho, tem aqui a sua identificação. No sistema, tanto para o aluno quanto para o professor, essa tela é exibida e enquanto o sistema onde está escrito aqui semelhança, enquanto tiver um tracinho, quer dizer que o sistema ainda não fez o relatório. Quando o sistema faz o relatório, ele vai aparecer aqui o percentual. tem alguns professores que às vezes confundem e não sem justificativa de que esse percentual seria a quantidade do texto que já havia sido lido pelo sistema. Então, ele já escaneou 37%. Às vezes, o professor fica esperando que chegue a 100%. mas na verdade não é. Quando aparece o número já é o percentual. Então, aí basta você clicar no número e ele abre o relatório. Quando ele abre o relatório, o que ele mostra? Ele marca com cores diferentes tudo o que ele está achando similar e ele exibe aqui do lado de que lugar da internet ou do banco de dados que foi encontrada a similaridade. Aí cabe ao professor analisar as fontes que estão sendo arroladas ali e considerá-las ou não. Eu posso excluir a fonte do meu índice de similaridade porque eu considero que não é adequada ou dela não é significativa e cada vez que eu faço isso o sistema refaz o índice. ali ele está considerando 100% porque eu peguei propositalmente um texto que já está publicado. Então, ele foi lá na fonte ou sei lá, o texto que está publicado na internet e ele localizou e eu falei isso aqui é 100% cópia. E ele consegue fazer isso em níveis de granularidade dentro do texto. Um parágrafo, uma citação, tudo o que está entre aspas, ou seja, uma citação mesmo, o sistema não considera. Isso daí pode ser excluído do índice de similaridade. A gente pode fazer isso inicialmente lá na configuração do trabalho ou aqui nas ferramentas que o sistema exige, eu também posso ir lá nesse trabalho e falar tira agora as citações do texto para ver como que está. E o professor pode ir calibrando tudo isso durante a correção. Bom, em relação aos alunos, deixa eu pegar aqui, o professor, eu vou entrar agora direto no sistema, eu vou entrar direto no sistema porque aí eu mostro para vocês essa parte do cadastramento dos alunos direto na plataforma que eu acho que vai ficar melhor. se vocês tiverem alguma dúvida ou algo que vocês queiram comentar é só falar também. Bom, eu criei uma aula fictícia aqui de história das ciências do esporte no Brasil e eu tenho o meu trabalho lembra que eu comentei inicialmente que eu tinha esse envio completo e eu tinha uma outra modalidade. Para eu ativar essa outra modalidade que é a modalidade de envio rápido nesse menu superior o professor clica no nome dele ó ativar envio rápido se tiver não é só colocar sim e clicar em enviar que aí ele salva as configurações então vou clicar aqui de novo na aba mas aqui na nas abas superiores já vai ficar disponível o envio rápido o envio rápido diferente do envio com a aula e com o trabalho ele só tem esse campo esse botão que você vai clicar e ele já cai direto naquelas opções de escaneamento onde é que ele vai fazer a busca e você faz a identificação do trabalho e o upload normal não tem nada de muito trabalhoso nisso então a parte da criação do trabalho eu já mostrei para vocês os alunos eu posso fazer o cadastro de várias formas então eu posso mandar a chave do cadastro de aula e cada aluno entra e cria sua conta na aula o professor pode adicionar um aluno individualmente então eu venho aqui adiciono um aluno individualmente coloco o nome e o sobrenome clico aqui em enviar e o aluno vai receber um e-mail como aquele que a gente viu lá olha seus dados de acesso e você ativa sua conta normalmente como a gente faz em qualquer sistema nada muito diferente a outra forma é que eu posso fazer o upload de uma lista em excel ou um texto simples o que que precisa ter nessa lista coluna A o nome coluna B o sobrenome e um e-mail de contato nada mais não precisa ter configuração nenhuma eu posso colocar esses nomes na lista faça o upload e o sistema dispara e-mail de comunicação para todo mundo e os alunos vão poder fazer o acesso deixa eu só montar aqui aqui nessa disciplina por exemplo que eu criei e essa lista de alunos fictícias que eu também coloquei único aluno que está ativo aqui que tem uma data de acesso e o cadeado sou eu porque eu estou usando todos os outros alunos eles receberam um e-mail só que eles nunca fizeram acesso então o professor também acompanha isso tem aqui essa marca cor de rosa que o aluno não acessou o sistema nunca então o que que eu posso fazer conversar com o aluno diretamente ou eu posso clicar duas vezes aqui eu vou mostrar para vocês eu clico aqui em cima da data cor de rosa e ele abre novamente aquele formulário e eu posso clicar em enviar e o sistema envia novamente o convite para o aluno fazer eu vou mostrar isso daqui que é uma coisa um recurso interessante para o professor então digamos que eu tenho aqui aqui nessa área da biblioteca tem um negócio que chama gerenciador de quick mark que isso que é uma grande diferença entre o originality check e o feedback studio isso daqui é disponível para o feedback studio mas o professor que vai corrigir um trabalho ou muitos é uma ferramenta muito útil então você pode ao invés do professor ficar toda hora escrevendo no trabalho digitando o mesmo comentário ele pode criar aqui os comentários e depois ele só arrasta e visualiza e isso fica disponível tanto no relatório quanto para o aluno também então eu criei aqui uma categoria um conjunto de comentários referente a normalização do trabalho quais são as correções possíveis em relação a citação eu criei um comentário que é a citação no texto está fora do padrão e ela deve estar de acordo com as diretrizes da USP no caso de uma testa eu estou aqui inventando a folha de rosto a mesma coisa eu criei aqui um comentário referente a folha de rosto mas poderia ser uma categoria um conjunto referente a metodologia a ética aí um professor dentro da sua disciplina vai poder criar os vários tipos de comentários os vários tipos de ajuste que ele acha que são os mais frequentes tudo isso para facilitar a correção tudo bem até aqui coisa tranquila eu vou mostrar depois esse funcionamento vocês vão ver e eu tenho aqui também o que o sistema chama de rubricas que são o que essas rubricas as dimensões de avaliação do trabalho então a normalização a cobertura a metodologia a discussão os resultados cada professor pode criar o que achar melhor e vai falar assim olha essa dimensão do trabalho ela implica nesses aspectos e a pontuação relativa também a cada uma delas então isso daqui pode ser criado pelo professor e depois na hora que ele for analisar o relatório ele também pode dar notas de acordo com essas dimensões aqui tem o boletim de notas que vai ficar disponível conforme o trabalho cada trabalho é corrigido isso fica disponível lembra que lá no trabalho quando a gente criou tinha uma data quando o professor tem uma data que ele configura que é da divulgação das notas então essas notas por enquanto são internas mas depois que o trabalho é concluído e os trabalhos são corrigidos as notas também já ficam disponíveis aqui a nota desse trabalho é a nota que ficaria no sistema da USP eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês de um trabalho que já então por exemplo nesse trabalho que nós fizemos aqui de teste eu tenho todos os alunos que não fizeram nenhum envio porque eles nunca se cadastraram e aqui está marcado que eles estão atrasados tem aqui esse aluno da onde ele é o índice de semelhança que foi gerado no sistema a nota que foi dada para o trabalho aqui ele não respondeu as perguntas mas aqui tem o documento original e o número do documento e a data eu vou entrar aqui no relatório só para vocês verem o que ele faz então esse daqui é o meu trabalho que é fictício o texto existe mas ele não é meu e eu vou clicar aqui ele está dando 98% de similaridade lembra que eu falei dos filtros inicialmente então eu posso considerar as aspas ou não e aqui eu estou considerando os encontros de palavras eu vou voltar aqui para colocar eu não excluí nenhuma fonte mas eu poderia ter excluído onde que eu clico aqui nessas nessas barras e ele vai me mostrar aqui embaixo deixa eu ver se eu consigo ver aqui está vendo aqui está excluir fontes então eu não posso excluir eu posso considerar que essa fonte não é boa não tem sentido e eu clico em excluir aquela fonte ou então eu clico e eu descubro que esse texto que está dando 98% não é o trabalho de um outro autor é o meu texto que eu tinha submetido aqui no sistema e que eu tinha esquecido de remover então é o meu próprio manuscrito tá a minha primeira versão da tese alguma coisa assim então eu posso excluir isso do índice de similaridade e ele gera um outro índice aqui para cada fonte que ele localiza está vendo isso daqui é referente a esse título está vendo ele pegou esse parágrafo e ele está dizendo que isto está nessa fonte aqui na internet que é esse aqui que está dando 5% então para cada fonte o professor vai poder analisar e verificar se essa fonte é útil ou não aqui nessa parte de cima em azul eu tenho as minhas marcas lembra das quick marks que eu acabei de criar elas ficam disponíveis aqui então eu criei as minhas marcas de normalização então eu percebi já aqui que essa folha de rosto não é a folha de rosto padrão de uma tese da USP então ao invés de eu escrever para o aluno olha essa folha de rosto não sei o que eu já fiz isso nas minhas quick marks e eu arrasto essa marca e ela fica aqui então na hora que o aluno acessar o relatório ele vai ver essa marca ele vai clicar e aqui está dizendo o que? que ele tem que usar as diretrizes de teses da USP e eu coloquei no link então se ele clicar aqui ele já cai direto nas normas que a USP adota de maneira mais ampla para a apresentação de tese e dissertações opa ok eu posso além disso se eu tiver por exemplo qualquer coisa que eu queira escrever aqui adicionalmente eu clico duas vezes e eu posso fazer um comentário também e ele abre o texto ou a caixa de texto para eu fazer um comentário e neste momento também eu posso converter ou não esse meu comentário novo numa quick mark porque eu sei que eu vou usar isso em outros trabalhos e isso também já fica disponível para os alunos além disso eu posso gravar então o professor pode fazer um comentário gravado ele pode falar olha em vez de ficar escrevendo um monte de coisa ele escreve alguma coisa ele fala alguma coisa aqui nessa opção e por último ele tem aqui a possibilidade de fazer a avaliação online lembra da daquelas dimensões que nós criamos ali que eu demonstrei para vocês que são as dimensões de avaliação elas ficam disponíveis aqui então para cada uma delas eu posso dar uma nota então sei lá vou colocar aqui quatro cobertura a mesma coisa então a contextualização eu posso dar uma nota 13 por aí eu vou indo tá então quando eu termino de fazer isso eu vou aplicar a nota e aí com isso eu já consigo fazer todo o trabalho de avaliação a depender de como essa atividade foi configurada no sistema imediatamente o aluno já vai poder ter acesso ao relatório também tudo bem até aqui o upload ele é exclusivamente no Word ou por exemplo eu tenho uma banca convidado para uma banca eu tenho documento em PDF eu quero avaliar se esse documento tem em PDF se ele tem ou não similaridades em relação às fontes eu posso eliminar as fontes mas eu tenho como eliminar também determinados trechos do texto que ele coloca mas aquilo para mim não interessa não pela fonte mas por exemplo ali no bairro não sei o que eu falo assim não isso aqui desconsidera eu tenho como desconsiderar esse texto em termos de similaridade e não retirar a fonte como um todo mas aquele texto específico e se o professor nessa hora de editar se ele só tem um comentário ou se ele tem como editar o próprio texto mesmo como a gente faz no corretor de Ubud por exemplo os formatos que o sistema lê são inúmeros qualquer formato de documento que tenha um texto legível a única coisa que não é possível é se tiver alguma parte digitalizada com a imagem aí a imagem ele não lê tá na similaridade existe um projeto deles em andamento pra leitura de fórmulas e tabelas desde que elas estejam em formato de caractere legível por máquina não seja uma imagem pura isso futuramente vai estar disponível a edição quando eu digo aqui desconsiderar aquela fonte ele tá dizendo aqui deixa eu mostrar exatamente o que ele vai fazer ó tá vendo aqui nessa nessa fonte essa aqui é a fonte número 2 então esse esse pedaço aqui equivale a esses 2% que ele tá considerando então quando eu tiro daqui aí ele vai deixar de ler essa similaridade tá essa fonte é só nesse momento se a mesma fonte tiver em outro lugar ela vai aparecer ele vai aparecer aqui ó esses 31% aqui equivale a todos esses trechinhos aqui né você tem que ir excluindo de acordo pra ir calibrando o mesmo agora a edição do texto em si não é possível aqui ó ele não permite que eu altere o texto mas você pode colocar um comentário pro aluno excluir isso pra submeter uma segunda versão sem aqueles trechos que aí teria que voltar pra pra quem é autor do texto tudo bem até aqui então tá ótimo porque em relação ao uso mesmo do sistema em relação ao que ele permite fazer não existe nada muito mais do que a ferramenta tenha que fazer porque a grande parte do trabalho na verdade o que vai demandar de fato um esforço da professora porque depois que vocês mandarem o trabalho é a análise dela a intervenção humana que é a grande diferença porque o sistema ele não diz pra ninguém vocês estão vendo aqui ele não diz que nada é plágio ele só diz que está similar quem vai analisar e vai dizer isso aqui é grave isso daqui não é grave é quem tá analisando tanto a professora quanto o editor da revista algumas pessoas me perguntam assim André se eu tiver só 3% eu posso desconsiderar é grave 3% 98% é muito grave claro 98% quer dizer que tudo é cópia então aí é muito grave mas 3% será que não é uma bobagem deixa pra lá tem que olhar porque 3% às vezes é um problema numa citação na introdução alguma coisa assim não que isto não seja um problema precisa lá mas é facilmente corrigido mas às vezes se forem 3% nos resultados isso aí é gravíssimo então por isso que é importante que o professor analise porque se realmente justamente nos resultados tem uma parte que não é original então é bem grave então não é a quantidade não é o percentual que vai determinar a gravidade do problema por isso novamente análise é do professor você só poderia falar no microfone pra poder gravar sua voz também pra quem for acessar o que a gente boa tarde obrigado pela excelente palestra eu queria entender um pouco melhor a partir de quantas palavras ou qual trecho ele vai identificar como similaridade às vezes três palavras de excelência ele pode adotar como similaridade ou não só a partir de oito só uma sentença inteira ou muito claro ele ele acho que a partir de cinco palavras ele já ele já começa a identificar o que a gente faz é na configuração do trabalho já pedi pra ele eliminar eu vou voltar aqui na tela então eu vou pegar aqui aqui onde está o filtro ele me permite configurar é que aqui eu configurei pro trabalho completo mas eu poderia configurar pra fazer de outra maneira eu poderia clicar aqui e falar assim olha em vez de desconsiderar oito palavras eu quero que você desconsidere doze ou quinze palavras e aí você verifica isso é um pouco diferente até em termos de estilo de escrita científica de área pra área e do tipo de artigo por exemplo um ensaio teórico talvez a gente tivesse mais dificuldade de fazer uma coisa desse tipo mas nos artigos da área médica na área de exatas das biológicas eles tem um padrão inclusive de escrita assim mais enxuto mais técnico que nas humanas mas dá pra calibrar também dessa forma alguém tem mais alguma pergunta algum comentário uma coisa importante que eu não posso deixar de falar nem todo mundo acompanha isso é que a FAPESP ela exige agora para que as instituições do estado de São Paulo tenham mecanismos os mais diversos ou escritório ou ferramentas disponíveis da comunidade pra verificar situações de plágio nos projetos nos artigos nas teses e tudo mais como parte das exigências de financiamento o que eles estão anunciando é que as universidades ou as instituições de pesquisa que não tenham mecanismos como esse que podem correr o risco de ter suas verbas cortadas e a outra coisa que tem algumas unidades da universidade aqui da nossa não sei de outras já estão analisando a possibilidade de mudanças nos regimentos das CPGs para que os alunos de mestrado e de doutorado para fazerem a apresentação a defesa da tese que o trabalho escrito tenha passado também pela análise de originalidade para que quando chegue na banca essa etapa esse risco já se diminua bastante importante então a nossa participação nisso do sistema de bibliotecas é de disponibilizar para os programas e para os pesquisadores da USP essas ferramentas não só para uso nas teses mas também para qualquer trabalho que vá ser publicado a gente tem conhecimento e eu diretamente lido com isso às vezes um professor vai submeter um trabalho para uma revista no exterior e as revistas nas editoras internacionais já fazem isso elas submetem o trabalho a uma análise de originalidade no sistema como esse e às vezes tem alguma falha técnica ou probleminha e aí o trabalho volta hoje mesmo eu entendi um caso como esse o professor fala eu não sei o que aconteceu porque eu fiz o trabalho eu escrevi eu sei eu tenho consciência de que não tenho nenhum problema em relação a isso mas o sistema está identificando então é importante que a gente consiga verificar antes e entender como é que esses sistemas funcionam para saber como é que ele está lendo o texto principalmente para quem não é nativo na língua inglesa que às vezes o vocabulário limita a formatação de um texto diferente a cada edição principalmente na área de metodologia por exemplo que o método às vezes se repete muitas vezes e que você ali não está fazendo nenhum não está querendo ferir ninguém e usurpar a ideia de ninguém mas às vezes é uma limitação de linguagem mesmo então se vocês não tiverem perguntas eu não tenho mais nada para mostrar o que eu tenho ainda bem que vocês acharam fácil porque significa que o uso vai ser melhor mas se vocês tiverem depois dúvidas eu estou à disposição também mais alguma comunicação eu só fiquei com dúvida com relação aos arquivos só faz aqui por causa da gravação obrigada pelos esclarecimentos a minha dúvida que a Cláudia perguntou com relação aos arquivos que forem anexos se somente em formato TXT ou Word ou PDF quais são permitidos todos eles qualquer arquivo de texto pode ser enviado porque às vezes a pessoa pergunta se o PDF o PDF é um formato portátil de um documento então se dentro do PDF tiver uma foto o sistema não vai ler que às vezes você fala assim ah eu escaneei o meu texto e coloquei no sistema ele não vai ler a não ser que tenha reconhecimento de caractere se o PDF também tiver fechado que não permita a leitura porque tem alguns PDFs que não permitem então aí também é a mesma coisa então de uma forma ampla qualquer formato de texto e um PDF também nesse sentido se eu tenho um documento misto isso é comum nas teses tem partes de texto partes de figura a parte de texto ele vai ler não vai ler a parte de figura apenas se a legenda da figura for um texto ele vai ler na legenda também mais uma colocação na verdade acho que a gente teve um seminário de ética há pouco tempo atrás foi discutido essa questão de plagios de similaridade de textos como o próprio André falou plagem muito mais do que só a similaridade de texto esse é um dos aspectos do plagio e essas ferramentas têm o sentido apenas de identificar essas similaridades depois da avaliação do que é isso quanto essas similaridades elas são ou não similaridades aceitáveis ou não isso depende de um outro nível de julgamento que não é uma ferramenta eletrônica que vai ser feito e lembrando que inclusive nós podemos usar é uma uma estratégia aceitável se usar textos de outro desde que se faça a citação a colocação entre aspas e a citação específica de onde aquilo é retirado claro que não se elimina em nenhum momento a necessidade de se ir aos autores ler os autores inclusive citar os autores desde que a gente o faça citando a ponte de referência e não se apospeando daquilo como sendo uma ideia de quem está escrevendo texto acho que essas ferramentas elas vêm nesse sentido mas elas não resolvem não é elas que vão dar resposta elas vão nos dar instrumentos para que a gente possa fazer uma análise mais precisa do que cada um dos professores tem que correr atrás de milhares e milhares de referências que hoje tem disponíveis na internet alguém gostaria de colocar mais uma coisa? eu queria agradecer muito ao André pela presença pela disponibilidade de vir eu acho que esse é um assunto bastante importante a gente tem tido algumas oficinas em diversos aspectos inclusive temos uma semana que vem não sobre a parte de ferramentas de linguagem mas sobre os exames de inglês que eu acho que também são importantes uma análise sobre os exames de inglês alguns deles são usados para enviar na pós-graduação então obrigada a todos pela presença e obrigada André por nos fazer o convite um último recado agora já não mais sobre esse assunto o CIMI o sistema de bibliotecas da USP está organizando e já está executando já está em realização uma jornada de escrita científica e nesse momento a gente está priorizando a capacitação no uso de gerenciadores eletrônicos de referências que às vezes para quem está escrevendo um trabalho que está começando a tese agora é legal já começar com o uso de uma ferramenta como essa porque aí a sua tese já vai estar toda formatada adequadamente então a agenda está na página do CIMI eu acho que a biblioteca aqui talvez tenha alguma ação também mas vocês podem fazer treinamento em qualquer unidade da USP então é isso obrigada 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 pessoal e nos vemos no próximo encontro do CIMI